O locutor da Rede Globo, Galvão Bueno, tem nove Copas do Mundo no currículo. Mesmo assim, ele continua bastante empolgado em narrar mais uma estreia do Brasil Mundiais. É isso mesmo, Aurora. E a prova disso aconteceu durante a transmissão do show de abertura da Copa. Com vocês, Galvão no ritmo de Shakira. E a prova disso aconteceu durante a transmissão. E a prova disso aconteceu durante a transmissão. Baby, like this is perfection. No fightin', no fightin', no fightin', no fightin'. 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 No fightin'.